Pra quem não me conhece, eu sou o Mazeto, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E após a vinheta, olha só, vamos trocar essa ideia aqui, esse tema. Eu vou chamar mais ou menos dessa forma, anúncio falso. Mas e por que você tá falando que é um anúncio falso? Porque o vendedor promove aquilo de uma forma a gerar número de vendas. Então ele vai trazer muita venda pra aquele anúncio. Normalmente esses anúncios aparecem em promoção relâmpica. Muito desconto, 46% de desconto, 44%, 47%, 68%, 92% de desconto. E às vezes o valor do 92% é o mesmo de um outro sem desconto. E você já começa a perceber maldade. Eu vou mostrar na tela pra vocês uma gravaçãozinha da tela de uma loja. E pesquisar um fone, que é a réplica daquele Samsung Buds Live. Pra trazer pra vocês, pra mostrar no canal. Se tudo der certo, vocês vão ver futuramente. Eu achei um monte de link, como vocês puderam ver. E entrei no mais barato, até o médio e até o mais caro. E fui perguntando. O engraçado é que eu achei várias fotos pra anúncios diferentes. Então isso daí já é uma coisa que chama atenção. Os preços eram próximos. E aí do nada dava um salto. E a foto era a mesma. Sabe? Então você fica assim. Pô, tem coisa aí. Aí você clica e vê que a loja é a mesma. Você clica e vê que muda um pouquinho do final da loja. Ou seja, a pessoa cria outra loja. E aí o que eu faço? E eu vos digo. Dica número um. Verifica os produtos. Achou que tá uma foto igual? Opa, salva aquele. Achou outro? Salva também. Salva também. Junta tudo depois. Bota no carrinho de brincadeira assim. Pra você ter um em cima do outro certinho. E bate o nome da história. E bate o vendedor. Pega e envia mensagem pra eles. E aí você vai verificar. A mesma mensagem você envia. E vê como é que vão te responder. Às vezes respondem automaticamente. Tem aquela taxazinha de resposta automática. E vai te responder igual. Sabe? Então daí você já pega que o quê? Aquela story é a mesma da outra. E aí, cara. Importante. Analisar as stories. Então você entra na loja do cara. Vê a porcentagem, o feedback da story. Tem que ver, gente. Isso aí não existe. Você não comprar sem analisar o feedback e a story do cara. E também ver o percentual de resposta do bate-papo. E a terceira dica. Apareceu pré-venda. Envio em cinco dias ou dez dias. Ó. Já abre o olho desse tamanho assim, ó. Porque já rolou comigo. Quatro vezes. Eu comprar na pré-venda. Tudo isso que eu citei. Primeiro dica. Segunda dica. Falei, quer saber? Eu vou comprar. Pum. Comprei. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Cinco dias. Nada de postar. Seis dias. Nada de postar. Opa. Pré-enviou em cinco dias. Cadê meu produto? Ah, teremos cancelado. E vivo não sei o quê, não sei o quê. Aí você cancela na Shopee. Você não consegue dar o feedback. Então o que aconteceu? Ele ganhou o número de compra. E tá lá. Impacto. Então imagina uma plataforma inteira com ele vendendo na promoção Relâmpago. Que às vezes o cara vende 600 produtos em 15 minutos. E depois ele manda de um em um. Você pode cancelar a compra porque não sei o quê, não sei o quê lá. Não tem saída, infelizmente. Então fiquem espertos contra as promoções Relâmpago. Principalmente vindo da China, óbvio. Fique esperto no feedback da loja. Fique esperto na porcentagem de bate-papo. Fique esperto em relação ao vendedor realmente te responder. Cara, esse cara, ele ficava online. Sem brincadeira, gente. Eu mandei três perguntas. Ele ficava online nas três. Hoje, antes de gravar o vídeo, eu abri. Estava online. E não responde. Ele tá aí, ó. Ele tá nem aí. Ele tá cagando pra você. Ele quer só que entre, 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 entre. A loja dele, ó, dá uma explosão porque 600 compras. Então a loja, boom. E depois, entendeu? Tem muita gente que vai lá e denuncia. Eu acho plausível caso gere um desconforto pra você. E realmente, caso, assim, o cara não responde. O cara não fala nada. O cara não sei o quê. Só te atrapalhou. Não enviou nada. Demorou pra não sei o quê. Aí, né? Denuncia. Aí manda as provas. Ela nunca respondeu. Printa a tela. Entendeu? Então, pessoal, o vídeo foi esse. Espero ter ajudado vocês. Se você já passou por isso, por favor, comenta aqui embaixo. Vamos somar aqui no canal. Vamos criar um bate-papo decente, digno e com todo respeito entre vocês. Aguardo os próximos vídeos. Se não for inscrito no canal, se inscreve. Clica no sininho de notificações. Se puder, compartilha esse vídeo no grupo lá do Telegram, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar. Até o próximo vídeo. Forte abraço e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí